Vamos de resumo da fofoca da festa que teve nessa madrugada, Voz do Além. Vambora, festa que aliás, a Isabelle falou, Davi, vamos aproveitar a festa, vamos se jogar, não vamos falar de jogo não. Mas não adianta que o jogo, ele vai atrás, meu amor. Não adianta, não adianta. Então se você gosta de Big Brother Brasil, se você também gosta de reality, de react, de uma fofoquinha, aqui a gente faz uns resumos da fofoca. Olha que delícia. Então venha, se inscreva, deixa seu like, seu comentário. E se quiser também pode apoiar nosso trabalho colocando a sua câmera aqui no QR Code e colaborando com o Pix. Vamos que vamos? Vambora, cara. Porque o meu caderno, só sobre essa festa... E o meu também, tá bombando aqui. Tá bombando, daqui a pouco acaba mais um caderno. E eu não vou fingir que eu não sei porquê. Vou fingir. E aí acontece o seguinte, gente. Vamos começar um pouco antes da festa que teve aí como mestre de cerimônia. Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha, uma festa que foi bem animada. Eu não sabia que eu sabia tanto a música do Zeca. Descobri que te amo... Não, essa aí é básica, né? Ah, é. Mas as outras eu sabia. Agora, Zeca Pagodinho, inclusive, pediu até o Boni pra ir ao banheiro no meio da festa. Pediu. E a Lady deu um berrão. Deu. Zeca, é a cerveja. E é a cerveja mesmo que enche a bexiga. Falando em Lady, antes da festa começar, estavam ali na cozinha Lucas Henrique, estava o Juninho, a Lady. E do outro lado ali, ó, pelo espelho, você já vê. Mas eu tenho foto aqui também do Davi e da Vanessa Camargo. Rolou uma situação aí que tinha tudo pra ser um mal-estar, né? É, porque foi uma situação desagradável. É, mas eu acho que levaram na brincadeira. Tanto o Davi quanto os outros. Porque tem até o diálogo aqui, ó. A Lady estava comentando. Ah, eu queria que tocasse tal música. Não lembro o nome da música que ela falou. Aí, não sei quem falou. Enfim, eles começaram a conversar sobre essa música que a Lady estava falando. Aí ela falou, ah, tocou na última festa. Aí o Davi entendeu que era a última festa, eu acho. Aí ele pergunta assim pra Lady, hoje é a última festa? Aí ela fala, pra você pode ser a última. Ha, ha, ha. Inconveniente. Ela ainda faz assim, né, gente? Ha, ha, ha. Inconveniente. Aí o Juninho, que tá do lado dela, fala, que isso? O veneno escorreu agora. É. E aí, a Vanessa Camargo me surpreende e fala. Pode ser a última de qualquer um aqui. Ei, eu falei, Vanessa. Não, mas assim... É tu, tá com fé. Mas a gente fica brincando assim. Mas é o que a gente tenta trazer aqui, os lados das pessoas. Então, nesse momento, ela foi sensata. Eu acho que a Lady foi inconveniente, né? Aí a Lady falou, sim, pra você também, Vanessinha. Ha, ha, ha. Lady joga shade em todo mundo. Inclusive, voz do Além, que fala que gosta muito da shade no jogo... Da shade... Da Lady no jogo. É. Até confundi aqui. A voz do Além, que fala muito que gosta da Lady no jogo. Também já disse que se tivesse dentro da casa, talvez não gostasse... Eu não me daria bem. Não daria bem com ela. Gente, essa pessoa, que ela sempre fala assim... Ai, eu falo o que vem na minha cabeça. Eu não escondo, não. Ah, não gosto. Olha, essa pessoa é difícil de conviver, cara. É, porque existe uma linha tênue entre a sinceridade e a inconveniência. Exatamente. Aí, o Davi vira e fala assim... Olha, eu senti maldade na sua fala comigo, viu? Falou com a Lady. Falou pra Lady. Aí a Lady... Ai, para de graça, pelo amor de Deus, Davi. Eu falei isso mais cedo pra todo mundo que tá com a pulseira na mão. Aquelas pessoas que estão na mira do líder, né? Aham. Aí, é... A Vanessa vira e fala pra própria Lady. Pode ser a última festa da Lady Ellen também. Ai, gostei, viu? Aí o Davi fala, nunca se sabe. Aí a Lady fala, nunca se sabe. Ha, ha. A Lady termina todos em ha, ha. Segundo o voz do Além, todos em ha, ha. É, teve uma comicidade aí, mas teve também um cutucão. Aquela brincadeira que a gente fala que sempre tem um fundo de cutucar o outro, né? E que nessas, a gente sabe que muitas coisas acabam fazendo virar voto. Acabam reverberando depois em outro caos. Porque é o que a gente compreende, né, gente? O jogo, às vezes, a gente olha por episódios. A gente assiste aquele episódio no programa e olha o jogo naquela visão. Mas a gente tem que lembrar que existe uma série de dias que vão acumulando e levam a outros fatores, né? Tem coisa que depois a gente descobre, tipo... Ai, aconteceu um negócio que não... É, a gente nem passou de ser servido pela gente. Ninguém falou, a edição não mostrou. É verdade. Então a gente tem aí, Rodriguinho aproveitando a festa. Menino que eu achei que ele não fosse aproveitar. Inclusive com o Zeca Pagodinho falando. Canta, Rodriguinho, vai, Rodriguinho. É, o Zeca Pagodinho incitando ele ali. Chamou ele. Mas é porque no começo da festa, logo quando o pessoal entrou, ainda no ao vivo, eu vi que o Rodriguinho tava lá pra trás. Mas ele nem tinha chegado aí, aí ele tava com a mão meio... Uma mão assim na outra. Mais assim, pra baixo, né? É, eu achei que ele não ia se jogar não, mas ele se jogou. Se jogou. Rodriguinho aí, se mostrando uma nova pessoa, cara. Inclusive a internet tem comentado muito sobre isso. Sobre ele ter se aproximado da Alane de novo. Sobre ter feito as pazes com as pessoas. Aí agora tá mais disponível na festa. E aí talvez seja um personagem que... Tô passando pano pra Rodriguinho aqui não, hein? Mas eu só tô falando, às vezes ele tentou sustentar um personagem entrando no Big Brother, mas é aquilo, a pessoa não consegue sustentar. Ou às vezes ele foi ele mesmo no Big Brother... E agora tá sendo um personagem. E agora tá sendo um personagem. Sim, pode ser. Porque muita gente também falou sobre as conversas que eles têm com as psicólogas... Com a psicóloga que passa lá, né? A famosa na internet, no Twitter, a psicóloga Boninha. E aí o pessoal fala que depois que ele volta da psicóloga, ele muda muito a visão dele de jogo. Isso também aconteceu com Fernanda, que começou a distanciar da Pitel pra conversar com outras pessoas, após a psicóloga falar com ela. É, a psicóloga Boninha. Tem um negócio na internet que rola muito. Ai, não sei o quê, receberam informação. Eu não acho não, sabia? Eu acho que é muito de uma coisa... Do que a pessoa entende que a psicóloga quer falar? Sim. O que eu acho é que, assim, uma sessão de 30 minutos com uma psicóloga, pra você mudar o jogo inteiro, é muito pouco tempo. Só que eu também entendo que você estando dentro do jogo é diferente de quando você tem uma sessão na vida. Na vida, você vai demorar mais a elaborar aquilo. Você tem um tempo para elaborar aquilo. No jogo, você deve sair pegando cada frase que a psicóloga falou na sua cabeça... Adotando na mente. E tentando colocar dentro do seu jogo, né? É verdade, achando que é uma dica, né? É, exato. E é uma dica? Não vou dizer que sim, não vou dizer que não. É, a partir do momento que a psicóloga fala, vai viver com outras pessoas! Você pode entender o que ela tá... É, você pode entender. E às vezes a psicóloga só tá ali mesmo, dando o feedback dela do que tá sendo dito, né? Até porque, o que a psicóloga pode fazer? Senão, ela vai ter que falar alguma coisa. Ela vai ter que dizer alguma coisa. Agora, outras pessoas também que aproveitaram, além de Rodriguinho, a festa, foram Denise e Ana e Matheus, que até que, enfim, beijaram publicamente. É... Porque a gente já sabia aí de uns beijos que estavam acontecendo no Edredom. Bitoquinha. As bitoquinha lá, agora foi um beijão na frente de todo mundo. Foi um beijão, né? Que tinha dito, antes da festa, que ela não tava querendo beijar, que ela sabia que o público devia já estar enjoado disso, e a gente tava mesmo. Tava. Mas ela acabou aí cedendo aos beijos. Sim, depois de muita... Muita... Conversinha das pessoas. Conversinha ali durante a festa, né? Durante essa festa mesmo. Deles mesmo, né? Eu só não vi quem começou. A boca, bobo. É a boca, essa hora aí tem ímã. Mas eu aposto que foi ela, cara. Eu acho que foi o ímã. Porque ela tava segurando. É, né? E ele já tava querendo. Já tava, já tava querendo. Inclusive, os dois têm uma conversa ali naquela fatídica escada, que também foi a conversa de Isabela e Davi. Aliás, se você não assistiu o nosso vídeo anterior, ele fala sobre aí uma discussão que teve entre Isabela e Davi, que vai repercutir agora durante a festa. Então é importante entender. A Deniziana e o Matheus estão conversando ali, e é uma conversa assim, ó. Vou ler pra vocês mais ou menos o que eles falam. É, o Matheus fala que sabe dos riscos que eles têm de ficar na casa, mas que ele acredita que tá tudo sob controle, porque eles estão no mesmo grupo. Sim. Então isso acaba facilitando bastante, né? Que é o quarto fada. E aí o Matheus fala, Tu tem seu top 3. Se eu tiver ou não, não tem problema. Tu é meu top 2, entre eu e você. Mas não quero que isso mude, eu quero jogar limpo com você. E aí a Deniziana e fala, Eu sempre frisei que eu ia entrar aqui priorizando minhas amizades. Tanto que não queria me relacionar, mas estava impossível. Tanto que minhas prioridades no meu top 3 seriam a Alane e a Bia. E o Matheus fala, Sim, e eu não tenho. Não vejo problema nisso. Sim. Aí eu vou te falar uma coisa de todo o coração. Posso falar aqui de todo o coração, na humildade mesmo? Na humildade. Aí vai começar aquela fase chata de casal de reality show. Qual? Vai começar essa fase chata, que eles, tipo, estão namorando agora. Aham. Aí, tipo, fica aquela coisa de um tentar defender o outro. Lá vem ele que estava shippando os dois. É por isso que eu falo que eu... Mas era aquele... Mas estava shippando os dois. Agora acabou a palhaçada, agora eu já quero um paredão duplo pra ver qual dos dois sabe. Não, que isso! Não, porque, olha, aí vai ficar um... Ai, mas eu achei que você fosse me defender. Então, deixa eu falar nessa conversa. Eu acho que pelo perfil dos dois, até o momento, né? No programa. São pessoas que têm... Eles demoraram a ficar. A Deniziane com medo de se interferir no jogo dela, como ela acabou de dizer. E o Matheus entende que ela demorou a ficar por conta disso. Eu acho que uma questão maior vai ser sobre o público em relação a essa relação. Por quê? Porque a Deniziane acabou de dizer que a Alana e a Bia são a prioridade dela. O Matheus disse que tudo bem, não tem problema. Só que o que acontece é que se isso não for mostrado na edição e não for relembrado na edição posteriormente, quando chegar um momento em que a Deniziane coloque a Alana e a Bia no top dela, muitas pessoas aqui fora, elas vão levar pra uma questão moral. Sim. De tipo assim, a menina tá namorando o cara e não escolhe ele. Sendo que está aqui, nesse momento, muito claro para os dois, que a Deniziane vai escolher as amizades. Se ela tiver que escolher entre o namoro dela lá dentro, que é o Matheus, e a Bia e a Alana. Sim. Então assim… E até o momento, né? Até o momento. E deixa lá isso bem claro, porque as coisas mudam muito. Mas eu acho que essa questão do fator moral, que geralmente pesa muito aqui fora, sempre pesa, vai em algum momento poder colocar a Deniziane e fazer o público duvidar do que ela sente pelo Matheus se ela escolher as amigas dela, sabe? Então eu acho que tomara que a edição mostre isso, né? Pra ficar claro pra todo mundo e que relembre isso nos momentos em que ela tiver que fazer essa escolha. E principalmente, depois das coisas que ela falou aqui na festa, das posições que ela tá tomando, dos comentários que ela tá fazendo sobre o Davi, o público vai começar a pegar a penima dela. Por quê? Porque quando se mexe no favorito, a pessoa começa a catar um monte de coisa da outra. É, e é o que a gente tem que entender também, é isso, né, gente? Ah, o Davi tá tendo aquela perseguição de todo mundo, mas tem também questões diferentes ali dentro. Tem. Uma coisa é você falar pra pessoa sair do quarto, uma coisa é você excluir a pessoa, igual tá acontecendo em relação à Vanessa e Yasmin. Outra coisa é como a Deniziane, por exemplo, pensa, e eu não tô defendendo a Deniziane, só trazendo o ponto de vista dela no jogo, é que eu gosto do Davi, mas eu não gosto do jogo dele. Então, assim, tem várias camadas aí sobre os participantes dentro da casa. Só que eu acho que o grande público, pelo menos, não vai fazer leitura de várias camadas. Acaba comprando uma única história. O que a gente tenta sempre fazer aqui, tenta pelo menos, é isso, né? Sair desse lugar de bem, mal, certo e errado, entender as nuances do jogo. Inclusive, falando sobre nuances… Ei, teve, hein? Teve Edredom. Teve, teve. Não adianta falar, ai, foi… É, eu vi a mão descer. Olha que você fica muito observando essas coisas, hein. Meu amor, tá rolando no Twitter. É? É, tem vídeo disso aí. Ah, gente, assim, isso aí já tava até acontecendo, só não tinha um beijo. E era uma coisa natural, né, Felipe? Natural, gente. A partir do momento que acontece o beijo, meu amor… E a partir do momento que fica se pegando toda hora, passando a mão. Não tem jeito, gente. Olha, foram até fortes demais, eu vou te dizer. Foram de tobogã. Foram. De tobogã, da felicidade. Da felicidade. E aí, acontece, falando aí sobre relacionamento, a gente sabe que MC Bean é uma pessoa que vive falando, às vezes, que tem gente aqui fora da casa esperando ele. Aí, em outros momentos do jogo, ele tava muito próximo de Vanessa Lopes, dando a entender que ele tava gostando dela. Também já falou que deu a entender que a Beatriz, que ele ficaria com a Beatriz, que ela é uma mulher incrível. A Giovana também, ele já falou. Já falou pra Fernanda que se ela não tivesse relação também. A gente sabe que MC Bean parece que tá aí, dentro do jogo, querendo alcançar essa narrativa pra ele. Que é a narrativa do casal. Eu não sei se é uma insegurança, cara. Que eu acho que ele é muito seguro e ele quer passar pras pessoas de que ele tá fazendo, ele tá prestando atenção, sei lá. É porque o Bean entrou nessa história e parece que ele só fala disso agora, cara. E ao mesmo tempo que ele fala disso, tem hora que ele fala, não, eu tenho alguém me esperando lá fora. Não dá pra entender. Ao mesmo tempo que ele fala que amanhã ele vai chamar a Giovana... Exatamente, que essa é a conversa aí. Porque a Giovana, ela tava bebendo e tal. E aí o pessoal fala, chega nela, chega nela. O Bean fala, não, eu vou deixar ela curtir o rolê dela, até porque ela tá bebendo. Amanhã eu chego e converso com ela. Então assim, o Bean que fica nessa história aí de casal, de casal, de casal. E eu entendo a carência do jogo, mas é um desespero muito grande. Eu também acho, sabia? Parece que o povo... Nossa, gente, espera aí, por três milhões eu fico até dois anos sem transar. Eu, o quê? Sem beijar na boca, me desculpe a palavra. Não, mas é verdade. Sem beijar na boca aí, já. Dois anos, por três milhões? Três anos! Ai, três milhões. Por três milhões de reais? Três milhões é tentador, né? Eu olho pra você, meu amor, e falo assim, toda vez que a gente sentir vontade de beijar, a gente vai no shopping e faz umas compras. Compra, paga uns boletos, entendeu? E passa a vontade, né? Três milhões por três anos. Olha aí, Boninho, me coloque no Big Brother. Mas esse não foi o assunto da noite inteira do MC Bean. Não. Teve uma hora que ele tá conversando na sala com a Fernanda, e ele disse que ele foi na cozinha da Xepa e disse que a situação lá tá feia. É? Tá feia. E isso a gente já mostrou aqui, tem sido conversa deles lá. Que tem um ovo pra cada um por dia. Como é que uma pessoa faz pelo menos uma prova do líder de resistência? Vai ficar fraco, todo mundo. Não é, ele falou que o mercado, ele lembrou que o mercado era só na quarta-feira, né? Meu amor, então aí hoje tem domingo, segunda, terça. E MC Bean fofoqueiro, porque ele nem é da Xepa, ele tá contando quantos ovos tem na Xepa. Ele foi lá. Mais uma vez. Aí ele ainda falou, olha, qualquer hora vai estourar confusão na Xepa. Inclusive quem é amigo de amigo é capaz de se pegarem ali. É verdade. Quando toca no assunto comida, né, gente? É, Leide, inclusive, a gente falou no último vídeo que falou pra Beatriz. Come menos, porque se eu tivesse na Xepa eu já tinha achado ruim. Ele falou até do Rodriguinho, ele falou Rodriguinho não gosta de comer em festa, mas não tem outra opção. É. Tá todo mundo comendo na festa. Inclusive ontem quando começou, eu até falei pro Felipe, amor, achei uma falta de respeito. Todo mundo ali, pra recepcionar o Zé Capagodinho, metade do pessoal foi direto nas mesas. Mas aí você já entende agora, né, a necessidade básica da pessoa. Agora faz sentido. Pra poder cantar uma música, precisa estar alimentada, né. E aí acontece, gente, a gente tem que lembrar que ontem teve a conversa entre Davi e Isabelle. Quando a conversa finaliza e eles estão ali selando a paz, a Isabelle fala pra ele, ó, vamos curtir a festa. Davi, vamos curtir, porque pode ser nossa última festa. Vamos falar de jogo agora? Não, não vamos. Isabelle já contou pro Davi sobre alguns momentos que ele é impulsivo, que ela não gosta disso, que ele fala muito sobre jogo. E o que acontece durante a festa é que Davi fala sobre jogo. E teve jeito? E ele consegue segurar? Olha, eu vou te contar. Não dá. Aí é uma conversa que o Davi tem com a Raquel, onde ele fala pra Raquel o seguinte, que ele tá pensando em falar com o MC Bean pra ele poder indicar ele ao paredão e não a Isabelle. Porque aí, dessa forma, a Isabelle não deve ir pela casa. Então ela se safa do paredão. Sim. Então ele tá tentando salvar ali a Isabelle, segundo o que ele tá dizendo. E a Raquel fala pra ele, deixa ele seguir o coração dele. O Bean, no caso, né? Não interfira. Você pedir pra ele te colocar é algo muito sério. E você não sabe como as pessoas lá de fora vão ver. Deixa ele seguir o coração dele. A liderança é dele, deixa ele decidir quem coloca. Porque o que a Raquel quer dizer é que a gente já viu outras vezes, em outras edições, pessoas pedindo pra ir ao paredão. E o público tirando, né? Gente, porque eu já vi pessoa forte rodando, porque caiu no paredão errado. O ótimo é que o Paulo e o Dalí falam, eu já vi, parece que não foi só ele. Eu já vi na minha vida, gente. A pessoa rodando. É, só eu vi. Mas é isso mesmo, né? A pessoa cai no paredão errado, ele cai com uma pessoa muito forte. Que não vai ser o caso do Davi. É. Mas tipo, e era uma coisa que o Tiago Leifel falava todo o programa. Falava muito. O Tadeu não fala nada, mas o Tiago Leifel falava, fuja do paredão. Falava, falava. Gente, é o que tem que fazer. E aí o Davi fala sobre a Isabelle, ela é muito gente boa. Aí a Raquel fala, ela é muito gente boa, mas ela tá muito mexida com o jogo. Uma palavra de amiga pra você, Davi. Evita falar com ela de jogo por enquanto. Eu acho que não é o momento. Ela tá com a cabeça muito cheia. A gente sabe que veio aqui pra jogar. Mas tipo, todo o tempo, tá falando de jogo com ela, tá interferindo na pessoa dela. E é uma coisa que a própria Isabelle já tinha falado pro Davi em outras palavras. E a Raquel vem e pontua novamente. Aí o Davi fala, ela indo pro paredão, eu acho que agora ela não tá preparada pra ir. E a Raquel fala, mas eu creio que se ela for, ela não sai. O Davi diz, eu também creio. Mas agora, pra ela bater no sincerão, ela não tá preparada. Eu já tô preparado. E a Raquel diz, sim, eu sei, mas não interfere. Então, a Raquel tá tentando falar pro Davi não interferir. Deixar a Isabelle quieta aí sobre jogo e tudo mais. Mas no momento em que a Raquel conta, vai até a Isabelle e conta que ela teve essa conversa com o Davi. O Davi chega ali, vai fazendo carinho na cabeça da Isabelle. Até o momento que ele senta e ele vai falar sobre o quê? Jogo. E essa cara da Raquel é maravilhosa. Porque é como se ela estivesse falando assim, amiga, eu tentei. Amiga, ele vai falar sobre jogo, tá, amiga? Você respire, porque não adiantou nada. E aí, o Davi fala pra Isabelle. Ele fala assim, eu falei pra ela, pra Raquel, que eu tava pensando em falar pro Bim, pra ele me indicar para o paredão. E a Isabelle fala, para com isso, Davi, por favor. E a Raquel fala, pega o que eu te falei, Davi. E a Isabelle fala, para, deixa ele fazer o jogo dele. Tiver que ser, vai ser. Deus já escreveu, para com isso. E o Davi diz, porque se ele me indicar o paredão, você não vai. E a Isabelle diz, isso é o jogo, Davi. Se eu tiver que ir, eu vou. Não tem nada disso não, acabou. E aí a Raquel fala pra ele, esquece assunto de jogo. Hoje a gente tá aqui pra dançar, curtir. Amanhã é outra coisa. O que acontece, gente, é que, sendo bem sincero com vocês, vamos pensar aí que o Davi mesmo deu um conselho pra Isabelle lá no quarto, quando eles estavam tendo a conversa, que é, comece a jogar mais com a razão e menos com a emoção. Quando ele fala que ele foi lá tentar fazer com a Alane o combinado da imunidade, sem dizer pra Isabelle, ele fala que ele errou, mas que ele agiu como jogador. Ele se posicionou como jogador. Ou seja, ele trata o jogo acima de acordos de lealdade, vamos colocar assim. Porque ele tá ali pra se posicionar como jogador, é o que ele dá a entender. Quando ele diz aí que ele quer conversar com o Bim, pra colocar ele e não a Isabelle, pensa aqui comigo, vamos pensar sobre o jogo, tá? Vamos, vamos. O Davi já conversou com o MC Bim assim que ele recebeu na mira do líder. Falou pra ele, ó, sobre o negócio do camarote foi resolvido. É, a gente não tem, eu não tenho nada contra você, a gente vai continuar aqui, eu vou ter em você. Nós somos adversários no jogo. Ele sabe que o MC Bim não vai ouvir ele enquanto jogador. Claro. Ele sabe que isso não vai acontecer. Então, pra mim… Até porque pro próprio MC Bim, isso não vai ter efeito nenhum. 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 A não ser deixar de colocar pessoas que ele quer no paredão. Então, pra mim, quando o Davi, ele propõe conversar com o MC Bim, pra colocar ele e tirar a Isabelle, existe aí uma possibilidade de emocionalmente, na minha opinião, ele estar se sentindo culpado por ele ter feito, tentado fazer o acordo com a Alane, e aí ele esquecer a Isabelle e deixar a Isabelle na mão. Como também existe uma possibilidade dele estar tentando falar pro público assim. Olha, eu até… Aqui, ó, pra vocês verem, eu até tentei aqui, ó. Eu ia querer falar com o Bim, ela que não deixou. Porque a gente sabe que, no fim, o Bim não ia deixar de indicar a Isabelle, porque Davi ia pedir. Então, racionalmente, como ele mesmo diz, seja racional, seja menos emocional, pra mim é uma jogada. Entende? É verdade, entendi. É uma jogada ali dentro do jogo, ele tá fazendo um movimento que… Ele é parceiro da Isabelle, ele gosta da Isabelle, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo uma coisa que ele sabe que não ia adiantar de nada. É verdade. Entende o que eu tô falando? É verdade. Você movimentar com os seus pra livrar alguém é uma coisa. Agora, você ir pro seu adversário e tentar fazer com que ele use o que você quer? É, talvez é aquela coisa do desespero, de você querer só resolver uma situação, mas você não tá vendo que aquilo não vai ter resultado eficaz, sabe? É, tem várias maneiras de olhar pra isso, né? Sim. Uma coisa importante, que é importante a gente sempre dizer, que coisas que acontecem na festa também, tem sempre o fator bebida muito junto. Muito. Porque as pessoas estão bebendo, estão se divertindo, então, às vezes, elas vão falar coisas que elas nem pensam racionalmente. Sim. Então, existem várias maneiras de olhar pra isso, mas é importante a gente entender que quem olhar como uma jogada, vai olhar como uma jogada, ele não vai estar errado de interpretar assim, porque o Davi deixa muito claro que ele tá jogando a todo momento. É verdade. Né? Aí tem uma conversa entre Deniziane e Alane, sobre jogo também, sobre votação. Conversa boa, essa daí… E a Deniziane diz pra Alane que se o Bim for na Isabelle, ela vota no Davi. Se por um acaso o Bim indicar o Davi, ela vota na Isabelle ou na Giovanna. E aí, a Alane fala assim, eu também queria votar no Davi, mas eu fico meio assim, porque ele me chama pra dançar, ele me trata bem, aí eu não sei. E aí, a Deniziane lembra de uma conversa que ela teve com o Davi. Ela fala assim, eu só não votaria nele agora, porque eu falei que ele não seria minha opção de jogo agora, e eu tinha me esquecido. Então, ao mesmo tempo que ela fala que ela vai votar no Davi se o Bim indicar a Isabelle, ela já lembra que ela falou pra ele que não votaria nele agora no jogo. E aí, elas começam a falar sobre outras pessoas. A Alane fala sobre a Isabelle e fala, eu não sei, porque não tem como eu chegar pro Tadeu e dizer pro Tadeu, aí eu vou votar nela porque ela tem uma energia que faz mal pro ambiente e pesa. Não ia ser um embate bom isso agora. É, a primeira vez que eu vejo a Alane falando isso da relação à Isabelle, né? Eu sei que assim, o quarto fada não é próximo da Isabelle. É, mas eu não sabia que era uma coisa de energia. Ai, ela tem uma energia pesada. É, que ela tem uma energia que pesa o ambiente, né? E vale considerar aí que a Alane tá entrando no mesmo erro que ela entrou uma vez, você lembra? Ah. Que lá numa confusão que teve com a Vanessa Lopes na sala, a Vanessa Lopes falou alguma coisa que a Alane tinha falado da Isabelle. Aí a Isabelle ficou bolada na hora. Você não lembra disso, não? Nossa, eu não lembro. Gente, teve? Teve um ano… Aí depois a Alane até chamou a Isabelle pra conversar. Olha, eu não queria criar rivalidade, que era menina. Ah, sim! Você lembra disso? Sim! Tem um tempão. No momento em que ali a Vanessa tem uma crise de choro e várias pessoas vão até ela. Isso! Um dia ou dois dias antes dela apertar o botão de resistência. A Vanessa Lopes e a Alane tinham conversado sobre elas não gostarem muito da Isabelle. Exatamente. E aí, quando acaba essa conversa, porque a Vanessa expõe pra Isabelle, a Alane vai até ela e pede desculpas, que ela não queria criar uma rivalidade feminina e tudo mais. É verdade. Ela ainda cita o balé, né? Fala assim, o balé é um lugar que me colocou nesse lugar. É verdade. Nossa, bem lembrada, hein? Olha! Que isso! Minha memória é dólar, mas a sua brilhou. É, brilhou! E aí, elas comentam também sobre outros participantes. Elas falam sobre a Giovanna, que a Giovanna não fede nem cheira. Elas usam essa expressão. Que a Raquel tem um coração bom e que o Michel é uma pessoa brincalhona. Então assim, dentre a conversa de Denise, Anne e Anne, o que a gente percebe é que existe ali uma possibilidade de indicações rodando de votos parecidos, sabe? Entre elas. Mesmo falando que não combinam. Quando você fala pra uma pessoa em quem você vai votar, se a pessoa quiser, ela vai junto, né, gente? Então assim, vamos parar com esse negócio de a gente não combina voto, porque então não falasse nem o voto pra outra pessoa. Exato. Eu acho que só o ponto aí é a Denise, Anne considerar votar no Davi depois dela ter dito pra ele que ele não era opção pra ela agora. Eu acho que ela não vai votar. Eu acho que é a melhor coisa que ela faz. A melhor coisa. Porque senão, se ele descobrir, ele vai ficar bolado com razão. Não, e ela vai estar de alguma forma indo contra a palavra dela se ela não fala isso pra ele antes, né? Assim como a gente falou aqui sobre o Davi ter ido contra a palavra em relação a Isabelle por ter conversado com a Alain. Sim, só posso colocar um ponto bom que acontece nessa conversa, cara? Um ponto bom em que eu já tenho uma teoria aqui do que que acontece. Nessa conversa de Denise, Anne e Anne. Eu acho que vai ficar por baixo do pano, a internet não vai comentar muito sobre. Tem um momento dessa conversa que a Denise, Anne, ela menciona que, além da Isabelle não tá olhando lá na cara dela, ela afirma que fora da casa, ela vai contar pra Alain os motivos dela. A Denise, Anne. A Denise, Anne. Sobre a Isabelle. Sobre a Isabelle. Ela não vai contar dentro do programa. Aí a Alain fala assim, eu também te falo o que que eu tô pensando. Lá fora. Aqui fora. Aham. Fofoca pela metade, mata por voqueiro. Aí a Denise, Anne fala, porque aqui dentro eu tenho receio de te falar. E a Alain fala, eu também. E a Alain, pelo jeito, ela tipo assim que fala, e eu acho que talvez ela esteja pensando a mesma coisa. O que me faz pensar... Ai, voz do Alain pode estar criando teoria demais. Tá criando. Mas o que me faz pensar que tem alguma coisa a ver com o Matheus. Você acha? E que a Denise, Anne, nem a Alain estão querendo falar isso dentro do programa, pra não dar uma coisa a entender de rivalidade feminina. Entendi. Por isso que elas falam, só vou falar lá fora. Por que que você não pode falar ali? É uma coisa que é séria. É uma coisa que é muito séria. É uma coisa que elas consideram que se elas não têm certeza, isso poderia prejudicá-las no jogo, né? Então o ranço da Alain pode estar vindo de algum lugar, sim, também. Vamos ver, porque a gente vai ter que analisar de outras formas. Se elas não vão falar lá dentro, a gente vai ter que tentar interpretar daqui, né? É verdade. E eu acho que vão acontecer coisas que a gente vai conseguir linkando as coisas, né? Linkando esse quebra-cabeça. Aí teve uma conversa entre Luíde e Isabelle, ali no canto da festa. A festa tá acontecendo pra cá, eles estão lá no canto conversando. O Luíde que fala pra Isabelle, ele aconselha a Isabelle. Fala que ele gosta muito dela, ele até cita Giovanna. Ela e a Vanessa Lopes como pessoas que ajudaram ele ali na casa. Só que aí ele começa a falar com a Isabelle e ele começa a falar sobre quem? Sobre o Davi. E aí ele fala assim, que a vida ensine ele no amor, não na dor. Eu não tô falando da boca pra fora, eu quero te proteger de uma forma única. Você é uma mulher forte. Não chora. Às vezes você tem que ter sangue de barata. Aí o Luíde fala o seguinte, ele fala assim, quer ver um exemplo? Quando eu e o Lucas chegamos perto de você, ele tá muito perto. Quando menos se espera, ele afasta você de todo mundo. Aí no momento que ele fala isso… Gente, é impressionante. O Davi que tá bem aqui, ó. Tá vendo que o Davi tá bem aqui? Sim. Tá de costas pra eles? Nesse momento que ele fala isso, ele fala assim, ah lá, ele olhou pra cá agora. Porque o Davi vira pra trás pra poder ver. Sim. E aí, muito interessante, a gente até comentou isso, como nessa edição as pessoas têm chegado, as pessoas têm sentido o que o outro tá falando dele, né? Na hora, parece. Parece que tem um ponto no ouvido que ele fala, né? Tem um ímã, é. Aí o Luíde fala isso, olha lá pra ele. Ele olhou pra cá agora. Eu tô te falando isso de coração. Aí a Isabelle fala, eu entendo, eu agradeço muito a sua preocupação. E aí, nesse momento, o Luíde fala, ele aí. Porque o Davi chega no meio. Gente, e é impressionante. Porque o modo como o Luíde tá falando, o Luíde tá falando realmente coisas que o Davi tá fazendo ali na festa. Ele fala, tá vendo? Peraí, agora ele vai chegar. Aí o Davi chega. Davi chega. E aí o Davi vira pra Isabelle e fala assim, vai falar de jogo não, né, véi? A Isabelle fala, mas se eu tiver falando, né? Aí o Davi diz, mas você não falou que ia se divertir? Aí a Isabelle diz, mas meu Deus, é raro ele me chamar pra conversar. Falando sobre o Luíde, né? E aí o Luíde vai ali pra comida. O Luíde não olha na cara do Davi. Não olha, se concentra, ele deixa os dois conversando. Mas ouvindo tudo. Aí o Davi fala, é pra você se divertir, né? Aí a Isabelle fala, eu vou me divertir, eu tô esperando a minha música tocar. Aí o Davi faz um carinho na cabeça dela, também toca na cabeça do Luíde e fala, ah, me desculpa. E o Davi sai. Quando o Davi sai, o Luíde vira pra ela e fala, viu? Porque era sobre o que ele tava falando anteriormente, do Davi não deixar ela se aproximar de outras pessoas. E aí a Isabelle diz, pera, calma. Deixa eu falar, presta atenção no que eu vou te falar agora. Ele é meu amigo, eu nunca vi essa maldade. Quando a gente conversa, ele me escuta normalmente, eu falo normalmente, ele me ouve, eu ouço ele. Óbvio que eu saberia me defender de uma situação que me desrespeitasse, que me invadisse. Nunca vi, nunca senti pelo menos nada. Eu acho que às vezes, ele fala assim mais alto, porque é a forma dele falar. E aí, gente, é muito interessante a gente se afastar um pouco do jogo ou de quem a gente gosta, pra poder entender que tem três cabeças com três verdades ali. Com três verdades, é. E a verdade de cada uma tá fazendo muito sentido. Muito sentido pra cada um. Até o que o Luíde fala, mais uma vez, o que ele menciona que o Davi faz muito sentido pro que ele tá pensando. Porque o que faz muito sentido se a Isabelle acreditar nele? Sim, porque o que acontece nesse momento? A Isabelle tá recebendo informações de todos os lados. Todos. Ao mesmo tempo em que ela tem seguido bastante a intuição dela, indo até ao contrário do que o Davi deu de conselho, que era pra ela seguir razão e não emoção. Sim. Porque se ela seguisse razão, ela falava, tá todo mundo da casa contra o menino, todo mundo tá certo e eu não, como muita gente tem ido nesse efeito manada. Sim. E ela não, ela permanece dentro da relação que ela tem com o Davi, não da relação que os outros têm com o Davi. Vem informação de todos os lados, mas é a mesma informação. A mesma informação. A mesma. Que ele tá manipulando ela, que ele tá afastando ela das pessoas, que ele é uma pessoa agressiva e tudo mais. Ao mesmo tempo, o Luíde tá ali falando pra ela sobre o que ele pensa em relação a isso, e o Davi chega na hora. Então é como se ele tivesse uma razão sobre o que ele tá pensando na cabeça dele. Tá vendo? Acabei de te falar. Ele ia vir e ele veio. E ao mesmo tempo, a gente tem o Davi, que apesar de ser impulsivo e tá indo contra o que a Raquel deu de dica, e a Isabelle também quer não falar de jogo, ele também tá vendo a casa toda conversando com a Isabelle. Sim. E ele fica pensando, vão colocar ela contra mim. Sim. Eu não posso deixar isso acontecer. Então tem três pessoas aí, nesse caso específico, que estão pensando diferente, mas dentro da sua história, dentro do jogo… Faz muito sentido. É muito complicado. Faz muito sentido. É muito complicado. Porque assim, gente, sendo bem sincero, muita gente, eu tenho ouvido na internet, é lido na internet, muita gente falando assim, a Isabelle vai soltar a mão do Davi, e ela vai soltar, e quando ele voltar do paredão, ela vai voltar a conversar com ele. Meu amor, se fosse eu, provavelmente já teria feito isso. Já tinha há muito tempo. Porque você tá tão ali, é o que eu falei ontem no vídeo, eu teria entrado em apneia dentro da piscina, não querido ouvir mais ninguém e falar do espéria esse paredão, porque o paredão é uma resposta. É uma resposta. É uma resposta do público. Então quem tá lá dentro, não vê tudo o que a gente vê. Então é claro que dentro de duas semanas e meia, você pensa assim, caramba, todo mundo falando um tanto de coisa na minha cabeça. E olha, eu vou te falar do fundo do meu coração. Se a Isabelle, por acaso, uma hora ela abandonar o Davi, cara, eu não vou ficar contra ela. Você vai dar pra entender o motivo. Porque ela foi a forte. Ela foi a forte, olha... Porque o que acontece, gente, tem pessoas que não são aliadas dela, que estão contra o Davi. O Davi já levou pra ela que a Vanessa Camargo tem espalhado, então ela tem percebido essa fofoca. Mas ao mesmo tempo, tem pessoas próximas dela, como o Michel e a Raquel, que também têm esse receio, estão confusos em relação. Exatamente. Porque se eles não tivessem, ela ia falar, não. Então não é só a minha visão. Mas parece ali dentro que é só como se só ela estivesse acreditando no Davi. Nesse momento aí, o próprio Michel, quando ele tá ali, ele diz que o Davi fica olhando pra eles o tempo todo. O Davi tá sentado naquela cadeira ali, que o Felipe já mostrou que fica ali na frente. De frente pra eles, nesse caso. É, aí é como se parecesse que o Davi, ele tivesse… O Michel dá a entender que é como se o Davi tivesse medo do que eles estão falando ali na hora. Inclusive, ele sugere que o Davi esteja fazendo uma leitura labial. E ele até põe a mão na frente, né? E aí, quando ele cobre a boca, ele fala, aposto que ele vai vir aqui agora. O Michel fala. E o Davi faz o quê? Levanta. Vai lá! E aí, o Davi passa por ali. O Michel ainda fala assim, ele tá olhando pra cá. Se você olhar pra ele, Isabelle, você vai cruzar o olhar com ele. E a Isabelle olha e cruza. O Davi pega e vai por trás. Aí, o Michel ainda fala, ele tá vindo. Tá vendo como é que eu sei? Tá vendo como é que eu sei? Minha intuição não fala, Isabelle. Ele tá aqui atrás da gente. É surreal. E aí, ele realmente chega por trás. Coloca a cabeça ali no meio entre os dois. Na hora! Pra tentar escutar o que eles estão falando. Sim, e nessa hora aí que ele põe a cabeça, é a hora que o Michel fala. Minha intuição não falha. É, exatamente. E aí, eu não sei se o Davi pega essa frase, entendeu? Entendi. Que o Davi pode entender alguma coisa ali. E aí, gente, é muito… Vocês entendem que, tipo assim, é muito… Todo mundo ali, dentro do que tá acreditando, essas pessoas que a gente tá citando no caso, né? Que é Luíde ali naquele recorte. Agora, nesse recorte aqui. Todo mundo tá pensando muito dentro do seu jogo. Tá muito claro e com exemplos do que tá acontecendo. Então vai reforçando a teoria que você vai criando na sua cabeça. Tem até um momento que o Michel também comenta assim. Uma coisa que eu não sou é bobo. Eu ditei que ele ia aparecer aqui atrás da gente. Eu sabia. Ele tá olhando pra cá ainda. Ele sabe. Eu também não quero te influenciar. Ah, decidi nada, Isabelle. Mas eu vou conversar com ele amanhã. Então vamos esperar uma conversa de Michel e de Davi hoje. De Davi, né? Porque o que que acontece? Ele ainda enfatizou. Não tem como eu jogar com ele. Meu coração não deixa. E aí, o que que acontece? A Raquel fala. Se ele for pro Paredão, terça-feira a gente vai ter uma resposta e tanto. E o Michel fala. Eu também acho. Aí, a Isabelle fala. Olha, eu vou te falar uma coisa. Só se eu estiver muito enganada. Mas eu não vejo maldade. E o Michel fala sobre ele tá de olho, né? Que foi o que o Voz do Além comentou. E aí, a Isabelle fala o quanto ela tá se sentindo desconfortável. E ela fala. Porque eu tô começando a ficar confusa. Muito confusa. Porque é muita fofoca. As pessoas falando muita coisa na minha cabeça. Muita fofoquinha que eu fico ouvindo. As pessoas falando e olhando pro Davi, olhando pra mim. E aí, o Michel fala. Eu imagino. Se eu tô confuso, imagina você. E aí, o Michel fala pra ela que ele soube de mais coisa ainda. Só que a Isabelle fala assim. Mas tem que ver se é verdade. Porque tem muita fofoca. Aí, o Michel diz. Que é o que a gente tava falando agora. Mas por que as pessoas iam mentir? Eu acho que se ele for pro paredão e ele sair, vai ser uma resposta. E a Isabelle diz. Ele não sai. Então, assim... E eu posso te falar, cara? Não tem aquela coisa de quando você quer acreditar muito numa coisa. E você até distorce a verdade pra você poder acreditar naquilo. Por exemplo, o Davi vai pro paredão. O Davi vai voltar. Só que ninguém lá gosta do Davi. Então, eles vão achar uma maneira de por que ele voltou do paredão. Eles vão falar. Não, o Brasil não tá vendo. Não, a realidade não é essa. É verdade. Talvez Michel, Raquel, que são pessoas que gostam do Davi, mas tem essa dúvida... O pé atrás. Eles virem pro Davi e falam. Olha, me desculpa, foi uma resposta, tudo bem. Agora, quem é contra Davi? Vanessa Camargo e Yasmin vai falar isso. Como ela já trouxe outras vezes. Eu tô vendo. O Brasil pode até me tirar, mas eu tô vendo. Eu sonhei. Então, a pessoa, ela não vai querer acreditar. Isso é muito verdade. Ela vai distorcer a realidade pra poder continuar acreditando no que ela quer acreditar. No que ela quer, é. Igual quando a gente chega pra uns amigos da gente aqui fora, na vida, e dá uns conselhos que tá na cara. E o amigo não quer acreditar, a amiga não quer acreditar, até que um dia a ficha cai. Quebra a cara. Ou então, você termina essa relação de amizade e nunca vai saber se a pessoa um dia caiu a ficha. É verdade. Não é? E aí, o que acontece é que o Michel depois vai conversar com a Giovanna. E ele diz exatamente isso que o voz do além falou. Ele fala, tá me incomodando muito em relação ao Davi. Amanhã eu vou conversar com ele e falar, olha, eu não vou te excluir. Eu vou te tratar bem, te dar bom dia. Mas não converse de jogo comigo uma letra. Então, isso deve acontecer essa conversa durante o dia, né? Mas esse negócio de excluir, eu não vou te excluir é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que eu não vou te excluir, eu tô falando de você com a casa inteira. O que não deixa de ser uma forma de exclusão. É. Por quê? Mas eu também entendo, amor, que conversar com outras pessoas que você confia na casa faz parte do jogo. É, mas você falar mal daquela pessoa, você pode até conversar. Só que você fala, ai, se afasta daquela pessoa, toma cuidado com aquela pessoa. É, é porque assim, por exemplo, eu entendo que nesse jogo, a Raquel e o Michel, a Giovanna e a Isabelle são mais próximos. São. O Davi, que é mais próximo da Isabelle. E ele tem uma boa relação com os outros três. Sim. Então, eu também consigo enxergar de alguma forma, pensando no jogo de Michel e Raquel, o quanto eles também querem, talvez, alertar a amiga. Proteger, né? Proteger ela, sabe? Então, é muito dúbio, são muitas camadas. Gente, tá muito complexo isso daí, cara. E aí, acontece que depois, no final da festa, Yasmin tá no quarto magia com a Vanessa. Esse quarto também dorme Beatriz, também dorme Isabelle, também dorme Davi. É, o quarto lá do segundo andar. Exatamente. E aí, a Yasmin tá falando sobre o ronco do Davi. E ela diz pra Vanessa que se o Davi voltar, ela vai ter que mudar de quarto, porque ela não tá conseguindo mais. Ela vai ter que ir pro quarto gnome ou pro quarto fada. E a Vanessa fala pra ela, se surgir alguma cama lá, eu vou junto com você. Então, assim, a gente sabe que tem essa questão do ronco, que incomoda a Yasmin há muito tempo. Mas a gente também sabe sobre outras coisas que elas já não gostam. Só põe mais ingrediente na sopa, né? É, mas o negócio é esse. Se você tá incomodada, você pega e sai do quarto. Você pega e vai embora. Porque a questão do ronco, eu até, ok, eu, eu durmo igual pedra. Então, pra mim, a pessoa pode roncar à vontade, que eu não ligo. Mas tem gente que realmente, né? E o Davi, ele ronca muito alto. Só que aí, você mistura já na história toda. É, porque é isso, é o histórico, né? É, você vê que não é só esse problema, né? Não é um fato isolado. Porque a Isabelle poderia falar, Davi, eu vou mudar de quarto porque você ronca e é difícil pra eu dormir. Sim. Mas outra coisa é Yasmin e a Vanessa dentro do histórico que a gente vem acompanhando dentro do programa, né? Exatamente, é isso que eu quero falar. Hablamos muito, hein? Caraca! Porque nem aconteceu tanta coisa, mas aconteceu muita coisa complexa. Muito, cara! E tem que destrinchar as camadas. É, e se você chegou até o momento desse vídeo, você coloca hashtag... Hashtag... Justiça para a Isabelle? Não, não. Você não vem, não. Espera aí, acalma teu coração. Hashtag... Resuminho. Hashtag resuminho, tá bom. E a gente se vê o quê, voz da lei? A qualquer momento, meu amor. Um beijo! E a gente se vê o quê, voz da lei, voz da lei.